Coi rapaziada, tamo aqui com mais um review rápido e dessa vez são das novas skins Noite Apavorante, aquela linha de skins de Halloween. A primeira skin que a gente vai falar aqui é a Zeri Noite Apavorante. E olha, eu gostei muito da vibe meio Frankenstein que eles escolheram pra essa skin. Considerando os poderes elétricos da Zeri e a temática dessa linha de skins, não tinha como terem escolhido melhor. O design da skin ficou muito bonito, esse estilo de arte característico das skins Noite Apavorante ficou muito bem feito, A skin tá com efeitos muito bons e eu gostei muito da paleta de cores que escolheram. Os cromas ficaram muito bons também, mas eu sinceramente achei que a skin na cor original é mais legal. A Zeri não tem muitas skins e eu sinceramente não consigo me lembrar agora de cabeça de nenhuma skin dela que seja melhor do que essa não. Se eu fosse minha em Zeri, eu certamente iria querer comprar e pra mim essa skin merece uma nota 10. Não tenho nada pra reclamar, não tenho nenhum defeito, nada me incomodou, a skin é simplesmente muito boa. A gente vai falar agora da versão de Prestígio. E olha, a versão de Prestígio da skin da Zeri me passou uma vibe meio Monster High, tá ligado? Principalmente olhando a Splash Art. Tirou um pouco da ideia de Frankenstein da skin original e foi pra um lado mais fashion, digamos assim. Eu não sou muito fã de skins de Prestígio que são feitas assim, mas a skin não tá feia. Tem uma paleta de cores legal, tem efeitos bons, as texturas tão bonitas, mas eu preferi a skin original, achei que ficou bem mais legal. Se você joga muito de Zeri, gosta muito dela, eu sou mono Zeri, entendeu? Aí eu acho que até vale a pena sim. Se não, não tem por que pegar. Eu dou uma nota 8, é uma skin boa, mas eu realmente preferi bem mais a original. Vamos falar agora do Pyke Noite Apavorante. E é aquela coisa, né? Mais uma skin boa pro Pyke, que já é um Champion que só tem skin boa, né? Os main Pyke devem ficar muito felizes com isso, cara. Ou Champion com coleção de skins boa. Nessa aqui, quiseram fazer ele como se ele fosse um Homem Peixe, né? Ele tem escamas, tem barbatanas, é claramente um Homem Peixe. Me lembrou um pouco do conto A Sombra de Innsmouth, do Lovecraft. Que é basicamente sobre uma cidade onde tem uns Homem Peixe. A skin ficou bonita, os efeitos ficaram bons, principalmente o efeito da Ult. Eu não acho que seja a melhor skin do Pyke, mas é uma boa skin. Só tem uma coisa que me incomodou, que é o fato de terem feito ele gostoso na Splash Art. Ele é a porra do Homem Peixe monstruoso, tá ligado? Qual a necessidade dele ter um tanquinho e um peitoral digno de fisiculturista mens physique? Mas fora as detalhes da Splash Art, nada mais me incomodou. Merece aí um 8 de 10, é uma skin maneira. A próxima skin que eles vão falar é no Nui Willump Noite Apavorante. E cara, essa skin aqui ficou linda demais. Primeira coisa, o conceito dela é sensacional. O Willump ser o monstro debaixo da cama. É uma ideia muito maneira pra uma skin dessa linha de skins aqui. Então o conceito da skin já ficou muito da hora. A outra coisa é a paleta de cores, que ficou absurda de boa. Esse tom de azul ficou sensacional junto desse preto e branco. O design da skin ficou muito bom também. Os efeitos ficaram absurdos de bons. Sério, é uma baita skin. Eu não me lembro de todas as skins do Nunu, então eu não sei dizer se é a melhor. Mas com toda certeza é uma das melhores. Nada nessa skin me incomodou. Eu gostei demais dela. Sinceramente, outra nota 10. Forte e concorrente é a melhor skin do Nunu. Merece demais. Vamos falar agora do Chaco Noite Apavorante. A primeira coisa que eu gostei nessa skin foi que o Nunu aparece no Splash Art. E na Splash Art da skin do Nunu, ele tá brincando com o boneco do Chaco. Já gostei muito desse detalhe. A skin em si sofre bastante com o modelo 3D completamente jurássico do Chaco. Então é uma skin que tem seu potencial muito reduzido por conta do champion antiguíssimo pra quem ela foi feita. Considerando as limitações que esse modelo horrível traz, eu acho que fizeram um bom trabalho com a skin. Eu não acho que seja a melhor skin do Chaco, mas tá entre as melhores. A paleta de cores é muito boa, os efeitos visuais ficaram bons, e o design ficou bom levando em conta as limitações. Eu não sei muito bem se essa skin faz referência a algum monstro específico ou algum encontro de terror. Se faz, eu não entendi a referência. Foi a skin que eu menos gostei desse lançamento, mas tá boa ainda. Parece aí uma nota 7,5, 7. E eu deixei o melhor pro final, que é o Veigar Noite Apavorante. Essa skin do Veigar tá um absurdo, cara. Já vamos começar que é uma skin lendária pro Veigar, e eu sou muito fã do Veigar. Eu tenho todas as skins dele, e com certeza vou comprar essa também. E cara, o design da skin tá muito maneiro. Me lembrou muito o estranho mundo de Jack, principalmente a cara dele. Gostei muito da paleta de cores, os detalhes laranjas ficaram muito maneiros, as animações novas da skin tão sensacionais, os efeitos tão incríveis, principalmente o efeito da gaiola. Gostei demais dos efeitos, de verdade, ficaram absurdos. Ela também tem várias falas novas que tão muito maneiras. Mas, eu tenho que dizer que, por enquanto, eu sinto que falta algo nessa skin pra ela me passar a vibe de skin lendária. Como esse vídeo que a gente tá vendo é um pré-release, ou seja, ainda não é o estado final da skin, eu espero que eles adicionem algumas coisas pra essa skin. Pelo menos uma animação de morte melhor, né? Porque com todo o respeito, a animação de morte mostrada nesse vídeo tá bizarramente simples. E sei lá, se tu comparar essa skin aqui com o Veigar Chaffão Final, dá pra ver que a Veigar Chaffão Final tem bem mais cara de skin lendária do que essa. De qualquer forma, eu vou comprar essa skin porque eu gosto pra caralho do boneco e eu quero ter todos os skins dele. Mas eu espero que quando ela lançar, ela tenha algumas coisinhas a mais. Eu não vou dar nota ainda, mas eu tô na expectativa de que essa skin vai ser um 10 de 10 no final. Antes de terminar o vídeo, eu só gostaria de dar dois recados. O primeiro é que tem vídeo no canal 2, assiste lá, o vídeo tá maneiro. E o segundo recado é que eu vou voltar a jogar LOL. Então se tem algum tipo de conteúdo diferenciado que vocês gostariam de ver aqui no canal que tem a ver com gameplay, comenta aí. Não comenta coisa do tipo, ah, gameplay de partida tá bom. Ou então, ah, faz um guia de como joga com o Champion. Gente, eu não vou fazer. Eu sou ruim, eu sou ruim no jogo. Se eu postar uma gameplay aleatória ou eu tentando ensinar a jogar, não vai ficar bom. Então pra ter vídeo de gameplay, tem que ser alguma ideia criativa, alguma parada diferente. Se tu tiver uma ideia maneira, comenta aí que eu faço. E é isso aí, rapaziada. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve e tamo junto.